Olá alunos, vamos para a resolução de uma questão agora falando sobre o Windows 7. Nessa questão diz assim, atento comigo aí na leitura na tela. Observa a imagem a seguir retirada do Windows 7 em sua configuração padrão. Aparece uma imagenzinha ali. Assinale a alternativa que contém apenas aplicativos que, de acordo com a imagem, encontram-se abertos. Qual dessas alternativas, então, é a correta para o que ele pede? Os aplicativos que estão aparecendo aí na barra de tarefas do Windows, mas que estão abertos. Quando a gente pensa na barra de tarefas do Windows 7, que é essa barra que aparece na parte inferior do Windows, que está sendo mostrada na imagem, essa barra é aquela que tem o botão iniciar, mas que também possui botões que representam aplicações carregadas, ou possui botões fixados que podem estar aparecendo na barra de tarefas, mas a aplicação pode não estar carregada. Então, a barra de tarefas, ela apresenta botões que representam aplicações abertas, carregadas, e também pode apresentar botões que estão fixados na barra de tarefas, mas que a aplicação não precisa estar obrigatoriamente aberta. Como é que a gente identifica isso na prática? Então, vamos observar agora na imagem aí. Eu vou fazendo alguns destaques importantes para a gente responder essa questão. Primeiro destaque, nós temos que saber que esse primeiro botão aqui que eu estou marcando para vocês, esse botãozinho aqui que eu estou circulando, é o botão iniciar, que dá acesso ao menu iniciar. Esse outro botão que eu estou destacando agora é o Internet Explorer, é o símbolo do Internet Explorer. Mas como esse botão não está com foco nele, percebe? Não tem a indicação nesse botão do Internet Explorer. Um foco, então, quer dizer que ele é um botão fixado, porque ele está aparecendo na barra de tarefas, mas a aplicação não está carregada. Quando aparece um foco, aí sim vai identificar que aquela aplicação está aberta, está carregada. Então, o Internet Explorer, eu posso dizer que ele é um botão fixado, mas que nesse momento ele não está aberto, porque não tem um foco específico nele. Agora, nesse outro botãozinho que eu estou destacando para ti, esse é o botão que representa um programa chamado Windows Explorer. Esse é o botão, então, do Windows Explorer. E esse botão, ele está com um foco, percebe? Tem um quadro circundando esse botão, mostrando que existe um foco nele. E esse quadro indicativo, esse foco, indica que essa aplicação está aberta, está carregada. Então, eu posso dizer que o Internet Explorer, por não ter um foco específico ali, não ter esse quadro adicional, ele não está aberto. Simplesmente está fixado na barra de tarefas. Mas o Windows Explorer, que é o outro botão que eu acabei de marcar para ti, o Windows Explorer, esse sim tem um quadro, que é o foco que eu indico, mostrando que essa aplicação está aberta. Então, o Windows Explorer, sim. Depois, nós temos aqui o Windows Media Player, que também só está fixado, mas não tem um quadro indicativo, não tem um foco, então não está aberto. Esse outro botão aqui, que eu também estou marcando para ti, esse aqui é o botão do Google Chrome, que também está fixado, mas não está aberto, porque não tem um foco, não tem um quadro indicativo. Aqui depois tem o botão do Excel, esse botãozinho que eu estou marcando aqui é do Excel. Como tem um foco, que é o quadro indicativo, está aberto. O do Word também tem um foco, também tem o quadro indicativo, esse então é do Word, também está aberto. E aqui o do PowerPoint também tem um quadro indicativo e também está aberto. Então, vamos fazer um resumo rápido aqui. Quais são as aplicações que estão abertas aqui, de acordo com essa imagem? Nós temos ali o Windows Explorer, como uma aplicação aberta. Temos também um foco ali no Excel, no símbolo do Excel, que é uma aplicação aberta, do Word e do PowerPoint. Essas são abertas. Então, o Windows Explorer, o Excel, o Word e o PowerPoint são os símbolos que estão representando aplicações abertas, carregadas. Se eu pegar a letra A, ele falava Internet Explorer e Excel. O Internet Explorer não está aberto. O Internet Explorer, observa, é esse símbolo aqui, esse símbolo aqui é do Internet Explorer e ele não está aberto. Então, não posso responder a letra A. Agora, o Excel, o Excel está aberto. O Excel é esse símbolo aqui, está aberto. Bem, não posso responder a letra A. Vamos para a letra B, dizia Google Chrome e PowerPoint. Vamos observar aqui comigo então. Será que o Google Chrome está aberto? Vamos olhar ali. O Google Chrome não está aberto. Percebe? Esse é o símbolo do Google Chrome e não tem um foco nele, não está aberto. O PowerPoint, sim, é esse símbolo aqui. O PowerPoint está aberto. Então, não posso responder a letra B porque o Google Chrome não está aberto. A letra C dizia Windows Explorer e Word. Vamos dar uma olhada lá. O Windows Explorer, sim, é esse símbolo aqui, tem o foco, está aberto. E o Word também. Este símbolo aqui tem o foco, está aberto. Então, o Windows Explorer e o Word, esses sim, estão abertos. Por isso, a resposta é a letra C de Canadá para essa questão. Porque, entre as opções apresentadas, o Windows Explorer está com foco, mostrando que é uma janela aberta. E o símbolo que identifica o Word também tem foco, também mostrando que está com uma janela aberta. Resposta, sem dúvida nenhuma, a letra C de Canadá. A D estava errada porque falava sobre o Excel e o Excel está aberto. E falava sobre o Paint. Não tem nenhum símbolo indicativo do programa Paint. E a letra E dizia Windows Explorer e WordPad. O Windows Explorer, sim, está aberto, mas não tem nenhum símbolo indicativo do programa WordPad. Resposta, então, C de Canadá. Sem dúvida nenhuma para essa questão. Os programas abertos indicados, Windows Explorer e Word, estão com foco, mostrando que as janelas estão abertas. Certo? Até a próxima questão, pessoal. Bons estudos.